Abre o olho, abre muito o olho com uma mulher que se disse a tua mic que tá aí nos contatos do teu zap agora. Ó, já ouviu o ditado um olho no peixe, outro no gato? O Senhor manda eu te dizer isso. E sabe o que é o problema? É que você tem sentimento por ela, tem um carinho por ela. E a gente não espera, não espera o pior de quem tá próximo. Só que Deus, Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele trouxe o profeta aqui nesse domingo, dia 18 de agosto, pra falar com você. Abre o olho, Deus tá te avisando. E eu vou te revelar algo muito poderoso aqui, muito poderoso. Você vai aqui me seguir pra vir dar o teu testemunho, deixar o teu nome pra receber um oração profético e deixar o coraçãozinho pra fortalecer o meu perfil. Porque, na verdade, essa semana agora que inicia, o Senhor vai permitir uma atitude dessa mulher pra te gerar em você um senso de observação. Ela vai te incomodar. Porque ela não tá apta, não tá pronta, não tá preparada pra continuar ao teu lado. Essa mulher quer ter o que você tem, quer se vestir do jeito que você se veste, quer viver o que é pra você viver, quer ser quem você é e isso é teu. Você não percebeu ainda, mas a partir dessa próxima semana, você vai começar a perceber. Que ela, escuta, que ela fica incomodada quando você tá feliz. A tua felicidade incomoda ela em uma contrapartida. Quando você tá triste, ela tá alegre. Só que Deus, relevo e acalavará a sua, não vai permitir. Deus não vai permitir que você seja trapaceada. Que você seja enganada. Que você seja passada para trás. Relebai, ô sombria. Tem uma bênção de Deus chegando pra tua vida. Tem uma virtude de Deus e eu vi uma libertação dos céus. Sentimental. Porque essa mulher tem um poder de persuasão, um poder de, assim, sabe, direcionar os teus sentimentos. Fazer você agir do jeito que ela quer. Só que Deus vai derrubar por terra. E depois que você viver essa libertação sentimental, eu via você chegando em lugares que você ainda não, nem imagina que pode chegar. Eu vou orar por você e após a oração, você vai determinar com muita fé nos comentários dizendo, eu tomo posse em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, estou orando, clamando, determinando agora na vida dessa ovelha que ela venha viver o extraordinário. Que ela venha viver o milagre, a bênção, a autoridade do céu sobre a vida dela e a liberdade emocional em nome de Jesus. Amém.